Ei! Ei! Uau! Uau! Mas tu, perguime, por aquele caixão, da se maviar, e do mesmo chumano. Olha, papo! Ei! Uh! Raga! Jaim! 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 Uau! Sujari! Sujari! Uau! Cora, Cora, Cora E se garrou, e se garrou E tach boi gdoi, e boi gdoi, e paz mula zvi Boi a gdoi, e se konat, e vlo da se mezi E tach boi gdoi, e se konat, e vlo da se mezi Recep, e se k dui, e se k dui, e se f na Vai, vai, vai Mantou ouvindo Vai, vai, vai O do bosim, bërgjell Kidoj rushtin e vogel Son të bërgjell O do bosim, bërgjell O do bosim, bërgjell